Bom dia, bom dia, bom dia Aí ó Dois mil boi Só nesse pedacinho de chão aí Aqui no pivô Intercalado de... Só passa um dia só Em cada alqueiro Um pivô de 30 alqueiros Amanhã já volta pra eteodo aqui ó Positivo Positivado, já tá o capizão Tá bom pra receber eles Aí só vai rodeando Rodeando até chegar Formar os 30 dias de novo Pra poder chegar no... De onde começou Wagner, Wagner, espota-se aqui Ó, é mais um lá É de encabular A estrutura aqui é... A estrutura... É muito boa Positivo, aí compensa, hein? Aí ia ficar show de bola Imagina lá na tua terrinha Com pivôzão de 30... 30 dias Aqui a estrutura é bonita Ontem não deu pra nós descarregar Acabou a energia Vamos descarregar, tentar descarregar No galpão aqui agora Tentar... Lá tá embaçado Até agora não chegou a energia Acabou a chuva Toca direto aqui? Aqui, baby Aí tu vai entrar Vem naquele... Pipozinho lá Positivo Gente... Agora anda a falar, mano Aqui, mas Aí eu vou pagar Ai Tongo